Solidão Ingrata partir, cruelmente minha alma ferir Fico agora em trancos de dor Nesta noite que eu canto a chorar de amargura Eu revelo a cruel desventura Que carrego pro mundo agora E por isso, que chorando assim eu confesso Até mesmo por Deus eu te peço Solidão, por favor, vá embora Se eu pudesse escapar dessa negra saudade Encontrar nova felicidade Que prazer para o meu coração Nunca mais eu teria desgosto na vida Nem também minha alma ferida Sofreria nesta soledão Pois me encontro Neste ingrato exílio de dor Esperando que um novo amor Venha iluminar meu viver E assim, eu não posso jamais resistir Ó meu Deus, eu preciso fugir Deste abismo que vivo a sofrer Música 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 Música